Os problemas na Pérola do Índico são infinitos, digo-os porque não se sabe ao concreto se os problemáticos são os homens que vão atrás das mulheres mesmo sabendo que tem mulheres em casa ou são as mulheres que aceitam serem conquistadas por homens mesmo sabendo que aquele homem é casado, não se sabe. O fato é que membro da Polícia da República de Moçambique em Tete cai na armadilha e vê suas imagens íntimas a circular em tudo quanto a internet. Olá, seja bem-vindo ao canal, no qual vamos abordar na verdade deste assunto que está a tomar conta das redes sociais. Família, isto virou febre, isto aqui está a perder até inclusive o rumo, as mulheres basta se apaixonarem facilmente, fazem fotos, fazem vídeos íntimos e mandam para os seus namorados. Mas até quando? E veja que desta vez essa mulher faz isso com o uniforme e cai ao ridículo na internet. Quer dizer, da pior forma na internet e essa aqui corre o risco mesmo de perder o seu emprego. Por quê? Usou o uniforme de grande respeito para fazer brincadeiras de mau gosto. Você vai acompanhar isto ao detalhe neste vídeo, dentro em breve. Sofres de gastrite, impotência sexual, problemas de visão ou não concebe? Chegou a Gessera, suplemento 100% natural que já curou mais de 100 mil pessoas a nível mundial e com isso recebeu prémios também internacionalmente. Fala conosco pelo WhatsApp na tela. Lembre-se, saúde é coisa séria. Não lhe valerá nada ter muito dinheiro, mas sem saúde. Combatemos inclusive o peso com AG Fibre. Agora, mais do que filmagem, se você pretende ter um canal do YouTube ou Facebook e bombar, entre em contato comigo através de um número na tela que vou resolver seus problemas. Família, esta notícia muito triste chega-nos a partir dos nossos grupos do WhatsApp. Acredito que quem não está, está a perder grandes novidades porque há vezes em que nós não publicamos aqui, mas que os nossos grupos estão sempre informados. Portanto, você precisa fazer parte dos nossos grupos para ficar sempre informado, mesmo que não postemos aqui um vídeo. O fato é que, desta vez, não foi diferente. Os escândalos sempre chegam em primeiro ao administrador do grupo, que eu sou um deles, não é? Entretanto, lá fomos recebendo, portanto, vídeos íntimos. Vídeos íntimos, vocês sabem quais são os vídeos íntimos? Vídeos, sim, de uma pessoa sem sequer roupa alguma. Recebemos isto e, infelizmente, não temos como mostrar aqui porque, pronto, as plataformas também não sugerem que façamos isto. Mas, acredita em mim, aquela mulher estava mesmo sem roupa e ia fazer gestos sensuais. Acredita-se que aqueles gestos eram para serem mandados, em forma de vídeo, né? Aquele vídeo que recebemos, para um namorado, hein? Para um namorado. Só que, acontece que, após terem enviado, aquelas imagens não caíram na pessoa certa. E vocês já devem imaginar a quem caíram, claramente, caíram, sim, nas mãos da esposa daquele homem que, para ela, não é, é chamado de namorado. Acontece que a esposa, com aquela toda raiva, vocês sabem, não é, que uma mulher, quando percebe que o marido lhe trai, é pá, fica com aquele nervosismo e tal, fica mesmo tipo, what? Mas, só que ela não se sabe se é a forma inteligente que fez ou não. Também não se sabe o que é que fez antes de partilhar. Mas, acontece que ela partilhou, sim, as imagens íntimas daquela mulher que, no seu, não é, no seu pensar, mandava para o namorado. Manda, e foram encontradas essas imagens pela esposa daquele homem, não é? Entretanto, aquela esposa, de imediato, com aquela raiva, nervosismo, diga-se aí. Então, ela partilhou, começou a partilhar aquelas mensagens, começou a partilhar aqueles vídeos, não a mensagem, começou a partilhar os vídeos e as fotos, não é? Que alguns chegaram até a nós e, sinceramente, sentimos-nos muito envergonhados por ver uma mulher, uma jovem que representa a nação e está a passar o ridículo daqueles. infelizmente, não terei como também colocar aqui, vou ter que burar, não é? Vou ter que burar a cara dela também, as partes íntimas que ela expôs. Por quê? Por causa mesmo das plataformas, não permitem que façamos isto. Mas, família, é muito triste, não é? É muito triste. Eu não sei até quando as mulheres e os homens vão ter que alimentar este vício. Não sei até quando. Eu não sei até quando. Porque, sinceramente falando, as pessoas estão a se passar mesmo ao ridículo por questões muito poucas, muito pequenas. Como é que é possível, não é? Diga-se que durante uma conversa e tal, não é? Ela se sentiu na qualidade de impressionar o marido, que não, para ele, ela ainda tem os os peitos todos parados e tal. Mas, até quando? Até quando vamos ter que sustentar este vício? Até quando? Agora, eu quero saber de vós. Eu quero saber de vós. Afinal, o que é que leva um homem atrás de uma outra mulher sabendo que em casa tem uma mulher? O que é que leva um homem a pensar assim? Se for a questão de poligamia, nós sabemos que o homem pode ser polígamo, claro, mas tem regras, não é? Tem suas regras. Tem regras. Agora, o que é que leva um homem a abandonar sua família, ir atrás de uma outra família? Não uma outra família, porque argumentou uma mulher que é uma jovem que anda e não tem nenhum compromisso. O que é que leva o homem atrás de uma outra mulher e, no final, para acabarem assim? O que é que leva uma mulher a aceitar namorar com o marido, sabendo que este mesmo marido, este mesmo homem, tem outra esposa, tem uma esposa em casa, tem a família? Será que há uma explicação clara disto? A família. Estou mesmo, fora eu não sei com que intensidade a minha voz está a chegar, porque aqui há muita ventania, mas o importante é mesmo comunicar. Eu gostava de saber de vós. O que é que leva? Olha lá. Essa é uma jovem de tete. Hoje, é uma jovem de tete. É um membro oficial da Polícia da República de Moçambique. Ele está a passar o ridículo. Até quando? Não é? Até quando? Vamos ter que sustentar o vício. Até quando? Mulheres e homens. Mulheres e homens. Aquilo que eu vi é, pá, prontos. É assustador. É assustador. O pior é que tem um uniforme. Eu não sei até que ponto ela está neste momento. em que estado ela está. Não se sabe. Não se sabe. Mas pronto. Pronto. Prontos mesmo. Isto não é nada bom. Não é nada feliz. Não é nada coisa boa. Eu sei que há quem gosta de ver aquelas imagens e tal. Mas isso não é bom, não é? Não é bonito. Não é bonito. É muito feio. E eu ainda quero entender isso. Como é que isso chega a acontecer? Não é? Como é que a mulher chega a acreditar no homem ao ponto de demandar vídeos e fotos íntimos? Como é que isso chega a acontecer? Essa é a minha preocupação agora. Como é que isso chega a se materializar assim? Tipo, já. Normalmente. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Porque para mim é muito triste, família. É muito triste mesmo. E se chegou até a nós, está chegando até a si. Imagina quantas pessoas estão mesmo a ver essas coisas. Tão feias. Como é que amanhã ela mesma vai se sentir? Como é que ela mesma vai conviver nos próximos dias? Como? Como mesmo? Como? Enfim. O meu apelo vai a todas as mulheres. A todos os homens que não caiam ao ridículo. Não caiam essas armadilhas. Porque o futuro é incerto. O futuro é incerto. Ninguém sabe do futuro aqui. Ninguém mesmo. Ninguém senão Deus. Ninguém mais sabe do futuro. Entretanto. Suger a sua imagem ainda jovem. Poderá lhe custar um preço que talvez não consiga mais pagar. Não é? Não consiga mais pagar. Acima de tudo. E nessas condições em que nos encontramos. Que não são lá tão boas. Tão favoráveis. É triste, não é? É triste. Não caiam nessas armadilhas. E mulheres. Esposas. Tenham mesmo a postura de esposas. Não tenham esse hábito de vingar-se publicando a irmã. É possível que também, ok. Tenha o seu marido falho. Aquela também falha. Mas amanhã que vocês se tornem família. É normal. E o bom disso é sempre reconciliação. Não optem mesmo por vingança. Vingança não vale a pena. Não é boa coisa. Não é boa coisa. Não vinguemos uns aos outros. Por favor. A terra é a mesma. Sejamos pacíficos. Como somos com a própria Fralimo. Sejamos também nas nossas relações. Por favor. Mas por favor evitem também. É muito triste. Eu quando visto aqui fiquei muito envergonhado mesmo. Muito envergonhado. Muito envergonhado. Sobretudo por se tratar de um membro da polícia. Aquele que, na verdade, protege-nos. Como é que protege-nos e aceita cair nisto? Em pleno mesmo o setor do trabalho aceitou partilhar as imagens íntimas. Sinceramente. Sinceramente. Mas pronto. Outros membros detectem. Por favor. Mais concentração. Não aceitem mais cair nessas armadilhas. E todas as mulheres. Não caiam nisso. Porque isso mancha. Acredita lá. Se este seu marido não te casar. Dificilmente você será casada. Entende? Então muito cuidado. Pior mulher. Mulher. Muito cuidado. Até homens. Cuidado. Cuidado. Você não sabe quantos espíritos estão a carregar. A andar para brincar com a mulher toda hora. Cuidado. Muito cuidado. Entretanto. Muito obrigado. Eu não sei o que você acha em torno disto. Mas isto é muito triste família. Muito complicado mesmo. Muito triste. Muito triste mesmo. Eu quando vi. Sinceramente falando. Não sosseguei. Não sosseguei mesmo. Não sosseguei mesmo. Não sosseguei. Namorado. Quer dizer. Ou a outra chama de namorado. Enquanto a outra chama de marido. Fogos. Até quando? Enfim. Dizer que por hoje é tudo. Estimei bastante a sua atenção até aqui. Fique bem. E vamos refletir em torno disto. E que. Digamos. Basta. Mulheres. Não aceitem enviar. Vossos vídeos íntimos. Isso aí fica para o quarto. Fica para vocês dois. Não façam isto de profissão. Porque os profissionais já existem. E são bem renumerados. Você não pode andar a se vender. A preço x. Preço zero. Porque tem muitas outras pessoas que são pagas para isso. Então muito cuidado. Muito cuidado. Enfim. Dizer que por hoje é tudo. Fique bem. Sem se esquecer que nem todo famoso é rico. Também por dinheiro traz felicidade. Mas afasta tristeza. E tchau. Tchau.